Escúter-me aos e-mães Venha livrar-me aos e-mães De todas as e-mães Venha livrar-me aos e-mães Venha doitabbare-me aos e-mães Venha livrar-me aos e-mães Venha doitabbare-me aos e-mães Venha livrar-me aos e-mães Eu venirai, o Senhor, em doutor Sa louange sem cesse à mes lèvres Eu me glorifierai dans o Senhor Que os povos m'entendemis soient en frêque Os povos, os eis 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 Tirem eis livre, seus amis Os povos, os eis 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 Tirem eis livre, seus amis Magnifique avec moi le Seigneur Exaltons tous ensemble son nom Je cherche le Seigneur, il me revend De toutes mes frères, il me délivre Que os povos, os eis 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 e Amém. 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 Amém.